Uma boa notícia para os pais de estudantes da rede estadual de ensino. A matrícula de seus filhos será feita automaticamente. De acordo com a Secretaria de Educação, o novo método vai agilizar o processo e facilitar a vida dos pais e alunos. A partir deste ano, os 160 mil estudantes que fazem parte da rede estadual de ensino serão matriculados automaticamente. O novo método faz parte de um sistema informatizado adotado pela Secretaria Estadual de Educação para agilizar o processo de rematrículas dos alunos. Os pais podem ficar mais tranquilos, pois não precisam mais enfrentar filas enormes nem tão pouco reunir uma pilha de documentos para confirmar a vaga do filho na escola pública. Essa nova matrícula que nós estamos instituindo agora no ano de 2010 vai facilitar bastante a vida dos pais e dos nossos alunos. Nos anos anteriores, havia toda essa movimentação da forma que está acontecendo hoje, só que a escola mandava um pacote de documentos que os pais precisavam confirmar na escola que iria receber o seu filho. A partir de agora, não. Essas informações estão digitalizadas e simplesmente o pai não tem mais necessidade de ir lá confirmar a matrícula ou prestar um outro esclarecimento qualquer. A partir deste sistema, as transferências, quando um aluno precisar trocar de colégio, também devem acontecer através do novo esquema, sem causar nenhum transtorno aos estudantes, uma vez que a Secretaria de Educação realiza uma triagem com o objetivo de deixar que o aluno continue estudando em escolas na região onde mora. Já aqueles que serão matriculados pela primeira vez precisam comparecer à escola escolhida entre 18 e 22 de janeiro, munido de comprovante de residência e certidão de nascimento do aluno. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto